Poxa, o que eu queria falar, aproveitar que eu sou uma pessoa assim, jovem, vamos dizer, é que pra galera não tem medo de ir lá tocar. Quem tiver medo de ir, não tem medo não, é pra ir mesmo, pra ir aprender, trocar informação. É isso que rola por lá.